Em seguida nós temos aí, voltando mais para o meio aí, na tela azul, o colega advogado Elverte César, é o advogado comunicólogo, é o advogado da comunicação, só um instantinho, já tive o prazer de ir para o programa dele, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, aqui no programa Mundo Jurídico, lá o ambiente, o ambiente, pera, a gente fala já, o ambiente lá é bem mais calmo, né Everte, 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 mora em Fortaleza, estudou no colégio Geo, Geo Estúdio, da Audiota, só um instantinho agora, estudou na UFC, estudou Direito no Centro Universitário, Farias Brito, trabalha na empresa ZPR, Ceará, governo do estado, programa OAB na TV, trabalhou na TV O Povo, na TV Fortaleza, é um grande comunicador, é o advogado das comunicações que me recebeu lá no programa dele, é Everte, César